Quando nos sentarmos à ceia das bodas aquela noite, e ao redor da mesa, aquela grande mesa, talvez 100 mil milhas de comprimento, com os santos lavados no sangue, sentados aí em volta. Eu quero percorrer a mesa e apertar a mão de cada um deles. Amém, rejubilando. Querem me ouvir rejubilar? Esperem até eu chegar lá. Observem-me. Eu não sou bem grande ainda para isso. Mas observem. Na marcha agora. Fiquem prontos. Nós vamos. Aqui está um quadro triste. Antes de terminarmos nossa lição normal, Encontra-se no versículo 38 ali. Ouça. Reçubiu também com suas ovelhas uma mistura de gente. Aí está onde Israel se enganou. O sobrenatural havia sido feito. Um povo incrédulo. Seguia por causa do sobrenatural. Finalmente tiveram problemas. E mais embaixo, nós observamos aquilo. Versículo 42, versículo 43. O Senhor falando com Moisés. Disse que ninguém, exceto os que foram sacrificados, podia comer do sacrifício. Ou melhor, exceto aqueles que haviam sido circuncidados. Nenhum estranho, nenhum forasteiro. Ninguém deveria tomar aquilo. Mas aqueles que foram circuncidados. Exceto os circuncidados. E que desonra temos hoje. Neste dia, queridos amigos. Quando na igreja. Todos que pertencem à igreja, tonam a comunhão. E isso é errado. Apenas os que são redimidos. Só esses são dignos. Isaías falou e disse. As mesas do Senhor estariam cheias de vômito. Disse. A quem ensinarei a doutrina? Aqueles que estão desmamados dos seios. Disse mandamento sobre mandamento. Regras sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. E retende o que é bom. Deus falando. Conhecendo que o dia no qual estamos vivendo. Que a igreja estaria tão envolvida na política. A ponto de permitirem tudo. As pessoas entrarem. Desde que tenham seus nomes no livro da igreja. Eles são membros. Eles tomam comunhão. E a Bíblia disse. Aquele que come e bebe indignamente. É culpado do corpo e do sangue do Senhor. São João, capítulo 13. Jesus falando. Segundo Coríntios, capítulo 11. Paulo disse. E anos mais tarde que. Aquele que comer e beber disto indignamente. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que o homem examine a si mesmo. Ele diz antes do tomar. Estou citando a escritura. Isso é certo. Aquele que come e bebe indignamente. Come e bebe condenação para si mesmo. Não discernindo o corpo do Senhor. E é por isso que existem muitos enfermos e fracos entre vós. E muitos que dormem. Esteja certo de que você está correto com Deus. Aqui está em sombra. Que ninguém, exceto os circuncidados. Não importa quão leal ele fosse. O quanto ele ajudasse a igreja judaica. Ele tinha que ser um convertido. Tinha que ser um verdadeiro crente circunciso. Antes de poder tomar a comunhão. Ou comer a Páscoa. Oh, quanto nos distanciamos da linha hoje. Eu vou ter o tempo. Legenda Adriana Zanotto